Também entrou o tema, mais rapidamente ao final da reunião, mas não deixou de ser pontuado, a necessidade de acelerar o processo de licenciamento das antenas de 4G, que como você sabe tem que ter uma densidade maior, e tem todo o tema ali de antenas, e tem que acelerar o tema da capacidade do 4G. Ainda que o 4G, provavelmente, não dá para dizer assim, mas talvez 10, 15% dos brasileiros e estrangeiros estarão com 4G na frequência 2,5, ou com 700 e também 2,5, mas não importa. É uma obrigação das operadoras, elas têm que cumprir. E os municípios, inclusive, têm um acordo de alguns compromissos com o G-Copa, onde, em particular, sobre telecomunicações e antenas, um compromisso de... O termo eu vou usar, mas não é o melhor. O fast-track aí, 60 dias para receber o projeto, autorizar ou negar. Então, na avaliação do... Esse compromisso tem um ano e não tinha acontecido nada muito diferente. É, nós temos trabalhado com os prefeitos... Vocês vão ter que conversar com o Sintele Brasil. Ele encontrou que a reunião tinha sido positiva nesse aspecto. A avaliação que eles fazem é que tem que duplicar a aceleração. Pegou, acho que uma frequência de ritmo médio de licenças expedidas pelas seis cidades da Copa. Veja, esse é o nosso universo, tá? Não estava a Fortaleza. Não pude vir, pediu, desculpa, estavam todas as demais cinco cidades. Que é, então, Brasília, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Eles estão modificando em nove mil antenas. Portanto, essa é uma sensação de nove mil antenas. O governo acha isso exagerado, o mundo está a partir, o jogo de conversão... Eu não tenho condições, né, de conhecendo topografia, frequência, número de usuários, se nove mil é pouco ou é muito. Então, eu acredito que deve ser um bom cálculo, né, uma antena não é uma coisa que se constrói a mais porque está sobrando dinheiro, nem muito a menos que vai sobrar capacidade, né. Claro que talvez nessa conta não esteja, talvez, a obrigação de 50% da área do município, esteja 60% ou até 100%, já que eu vou fazer a minha obrigação para 50%, já faço um plano para cobrir 100% do município. Então, eu não saberia dizer se essas nove mil, se são só das seis cidades, ou são sobre as doze? Então, sei lá, dessas seis, não sei se é 50%, então já é metade, e se é 50% da área. De qualquer forma, é inegável que a lei de antenas e o acordo direto com os prefeitos para acelerar as autorizações de antena de 4G é muito necessária, mas voltando a lembrar, talvez mais de 50% dos usuários ainda estão com a 3G que precisa estar lá mais densa.